Olá, amigos, é sempre um prazer ter-vos em nossa companhia ao estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez, gostaríamos de introduzir um outro novo tema no estudo da Palavra de Deus e gostaríamos de pedir a presença de Deus por intermédio de uma oração. Oremos. Eterno Pai que habita no alto dos céus, nos agradecemos pela bênção de estudar a Tua Palavra uma vez mais. Nós suplicamos, Senhor, a presença do Espírito Santo para que Ele possa interpretar aquilo que o Senhor quere que saibamos com respeito a este assunto sobre o que acontece quando o homem morre. Abençoa-nos, abençoa o nosso ouvinte, caro ouvinte, e que essa mensagem possa encontrar lugar no coração de todos aqueles que estão ouvindo, que estão nos assistindo através deste programa. Suplicamos esses méritos no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. O que acontece quando o homem morre? Um tema bastante interessante que gostaríamos aqui de buscar uma resposta e vermos o que realmente a Bíblia diz com relação a este assunto. Hoje entendemos que as diversas religiões que este mundo apresenta tem-se definido a morte em vários ângulos. Estou recordado indo para a história de um grande homem, um sábio, filósofo, de nome Platão. na Grécia, em Atenas, Platão um dia sugeriu este tipo de ensinamento que a Igreja Romana Católica acabou abraçando e que tem enfatizando nos seus ensinos, como se diz o catequismo, no que tange a imortalidade da alma. Para Platão, um dia, a alma andou vagueando de um lugar para o outro até que apegou-se à matéria e daí então esta matéria, a alma, mas a matéria, fazendo assim a alma vivente, o homem. E a Igreja Romana Católica tem abraçado este tipo de teoria. Daí então que vem o assunto sobre a imortalidade da alma. A Igreja e a tradição acreditam que quando o homem morre existem dois processos que acontecem. Se a pessoa tem sido, se a pessoa antes da morte tem realizado boas obras de acordo com os ensinos da Igreja e a tradição a pessoa vai no processo da morte a alma vai imediatamente ao seu. E se em algum momento esta pessoa quando em vida não terá sido boa pessoa no processo da morte sua alma automaticamente vai para o inferno. E se a pessoa não se tem definido se terá sido uma pessoa boa ou má ele vai a um lugar que ele chama de purgatório. Um purgatório é um lugar onde se acredita de que através das intercessões por meio de orações que os fiéis fazem farão para esta pessoa esta alma acredita-se que há probabilidade de que essa pessoa possa vir a mudar deste lugar chamado purgatório para o céu ou ou do purgatório para o inferno. Então ter uma doutrina é isso que se acredita. Mas então que surge a questão o que a Bíblia diz com relação à morte. Nós gostaríamos antes que fôssemos em detalhe a lermos o capítulo 2 de Gênesis gostaríamos de ir nas origens e vermos o que aconteceu quando o homem foi criado para termos uma ideia exata do que aqui estamos querendo frisar com relação ao assunto que acontece quando o homem morre. Veja o que o livro de Gênesis capítulo 2 diz E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou pelas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Portanto, nós vemos aqui no processo da criação do homem Deus usando uma fórmula muito simples. Então isso explica-se da seguinte maneira. Nós temos o pó da terra depois temos o poder de Deus o poder misterioso que foi ensofrado no homem nas narinas nas fossas nas as tornando este pó da terra o homem vivente ou a alma vivente. Estaríamos aqui a repetir. Nós temos o pó da terra mais o fôlego da vida que é o poder misterioso de Deus tornando este pó a alma vivente. Portanto, a alma vivente é o resultado do pó da terra mais o fôlego da vida o espírito de Deus no homem. Quando o homem morre existe o processo reverte. Quando o homem morre nós percebemos que a fórmula é revertida é revertida. Nós temos a ausência do fôlego da vida deixando esta alma vivente se tornando pó. Onde é que está escrito isto? Na Bíblia e a Bíblia dará resposta a esta questão. Venha comigo e leia o livro de Eclesiastes capítulo 12 versículo 7. Eclesiastes capítulo 12 versículo 7. Então veremos o que a Bíblia nos diz exatamente o que acontece quando o homem morre. Diz assim a palavra do Senhor E o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. Quando lemos o capítulo 2 de Gênesis vemos que na criação do homem o processo que Deus usou a fórmula que Deus usou era o pó da terra mas o fôlego do espírito de Deus o fôlego da vida tornando este pó a alma vivente. Agora quando o homem morre a coisa reverte porque o livro de Salmo está nos dizendo claramente daqui aqui leamos mais uma vez Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 Vemos que a ausência do espírito a ausência do fôlego da vida faz com que o pó volte aonde tinha sido tomado ou tomada e o pó volte a terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. Tenho percebido que na doutrina sobre a imortalidade que é uma doutrina que não tem fundamentos bíblicos de que as pessoas acreditam quando o homem morre a alma não morre a alma paire a alma fica pairando por aí indo de um lugar para outro isto não é verdade porque a Bíblia nos diz claramente dizendo que quando o homem morre o pó volta à terra como era antes e o espírito de Deus volte a Deus volte a Deus que o deu e é por causa disso que tenho percebido também que por causa desse tipo de teoria de que a alma a imortalidade da alma as pessoas não dormem de vez em quanto muitas das vezes quando um membro da família morre eles acreditam que ainda esta alma volta para comunicar-se com eles esta é uma teoria que nasce exatamente da cabeça do diabo satanás que tem ensinado de que realmente quando a pessoa morre a alma ainda volta a comunicar-se com os parentes relativos é uma doutrina exatamente que nasce da cabeça do inimigo satanás diabo antiga serpente daí que as muitas muitas pessoas acreditam que de noite eles quando dormem eles aparecem eles percebem que alguém terá vindo em seus sonhos e aí que então identificam talvez o avô o bisavô o primo o membro da família que eles acreditam terá sido vista por eles enquanto dormiam na noite isto não é verdade existe alguma coisa que gostaríamos aqui clarificar a respeito dos espíritos maus espíritos lembre-se lembre-se de que quando satanás foi lançado aqui na terra como nos diz o relato do livro de apocalipse capítulo 12 versículo 7 quando houve guerra nos céus miguel batalhava contra dragão miguel e seus anjos batalhavam contra dragão e eventualmente dragão e seus anjos batalhavam contra miguel mas não prevaleceram tampouco se achou seu lugar no céu e foram precipitados aqui na terra antiga serpente dragão chamado satanás porque satanás define-se como o inimigo de deus esses anjos que haviam caído haviam sido precipitados na terra tornaram-se aquilo que chamamos espíritos maus demônios existem demônios sim demônios quando quando a gente ouve demônios define-se anjos anjos caídos que se tornaram demônios eventualmente espíritos maus eles existem andam por aí atormentando a vida das pessoas usando pessoas para atrapalhar para fazer acreditar na doutrina da imortalidade você se lembra a história do homem que estava endemoniado a história descrita no livro de marco nos gostaríamos aqui ler o livro de marco capítulo 8 versículo 7 o livro de marco nos vai claramente dizer como é que esses anjos maus se tornaram demônios esses anjos caídos se tornaram demônios o livro de marco capítulo 2 versículo 7 aqui tomamos a leitura marco capítulo perdão capítulo 5 versículo 8 e passaremos para versículo 9 aqui diz o seguinte mas para termos uma ideia completa gostaríamos de ler o versículo versículo 6 gostaríamos começar pelo versículo 6 e aqui diz o seguinte e quando viu Jesus ao longe correu e o adorou vamos a dizer do homem que havia sido possesso o homem que havia sido possesso pelos demônios quando ele viu a Jesus correu e o adorou e exclamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus filho de Deus altíssimo imagina que era o homem mas quem falava não era o homem não era ele era um grupo de demônios nele veja o que a Bíblia nos diz conjuro-te por Deus que não me atormentes porque dizia sai deste homem espírito imundo e perguntou-lhe qual é teu nome Jesus perguntava e lhe respondeu dizendo legião é meu nome porque somos muitos e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província veja que Jesus uma figura veja que uma 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 que na verdade não é não era ele falando os demônios que estavam nele os demônios clamam reconhecendo que Jesus era filho do Deus Altíssimo estranho não é verdade como é que os demônios sabiam que Jesus era o filho do Deus Altíssimo era simples lembram que esses demônios antes de se tornarem demônios eles eram anjos de Deus eles presenciaram Jesus no céu antes da queda então eles conheciam Jesus muito bem eles sabiam que estavam diante de seu comandante o grande general e por isso lhe rendem o respeito por isso que eles renderam o respeito filho do Deus Altíssimo não nos faça mal legião era exatamente o nome desses demônios porque eram muitos lembra que Marco aqui está a usar uma linguagem que a linguagem como assim os romanos definiam legião um número de soldados vamos a falar de cinco a seis mil soldados como os romanos definiam então Marco usa esse tipo de linguagem para dizer que o número de demônios que havia neste homem era exatamente um número de cinco a seis mil demônios imaginem cinco a seis mil demônios na vida deste pobre homem mas quando Jesus aparece cinco mil demônios a render-se para dizer que quando você tem Jesus você tem paz quando você tem Jesus você tem segurança por quê porque os demônios se rendem não há demônio neste mundo que lhe possa atormentar se a tua vida estiver completamente nas mãos de Deus amém quando você tem Jesus não há demônio não há feitiço não há feiticeiro não há satanás que lhe possa destruir se a tua vida estiver completamente nas mãos de Deus você está protegido veja o que acontece aqui demônios aclamarem que Jesus não pudesse atormentá-los sim eles sabiam que Jesus era o grande rei o grande comandante Jesus é o grande comandante assim diríamos e que diante de Jesus os demônios não têm poder eles tremem eles tremem eles fogem eles entram num estado de apavoração eles entram eles entram num estado de terror este é boas novas que a Bíblia tem para nós quando você tem Jesus você tem segurança você não precisa temer você não precisa temer de quem te faça mal porque os demônios espíritos irmãos andam por aí atormentando as pessoas usando pessoas para atrapalhar a vida das pessoas mas você só precisa acreditar que quando você vem a Jesus e confia no poder dele você está seguro então a doutrina sobre a imortalidade de que a alma anda por aí atormentando as pessoas não tem fundamentos bíblicos porque porque quando o homem morre a alma o espírito de Deus o poder da vida volta volta a Deus que o deu e o o o o o o o o corpo se deterioriza entra num estado de deterioração tornando assim o pó por quê por que isso porque a bíblia diz que ele foi tomado do pó e do pó voltar para teres uma ideia de que não existe nenhuma comunicação entre a alma e o homem veja o que a bíblia nos diz no livro Eclesiastes de novo gostaríamos de ler o livro de Eclesiastes o capítulo 9 versículo 5 ali então vemos uma uma evidência de que a alma não volta a comunicar-se com 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 os vivos por quem morre a bíblia diz que ele vai ele torna-se pó e a alma o espírito o poder de Deus volta para Deus esse texto vai exatamente contrariar a teoria vai colocar aqui por terra a teoria de que existe a comunicação entre o homem e os espíritos veja o que o livro de Eclesiastes capítulo 9 nos diz versículo 5 aqui tomamos a leitura aqui tomamos a leitura porque os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensam mas a sua memória fica entregue ao esquecimento veja os vivos sabem que hão de morrer algum dia mas quem já morreu não sabe mais nada do que se passa sobre a terra ou diríamos os mortos não tem comunicação com os vivos veja que até a sua própria memória está entregue ao esquecimento eles não tem prazer eles não podem amar alguém eles não podem comer então não existe comunicação entre mortos com os vivos então a teoria da imortalidade não tem fundamentos bíblicos quando o homem morre ele vai para a terra seu corpo se se decompõe tornando assim pó porque ele veio do pó e o poder da vida volta a Deus que um dia o deu então nós vemos aqui de que quando o homem morre o que acontece quando o homem morre ele vai para o pó da terra agora para os ateus quando o homem morre é o fim de tudo não a esperança fim da vida acabou mas para os cristãos o cristão que acredita na na palavra de Deus a morte não é o fim de tudo por que? a bíblia tem resposta para essa pergunta leamos o capítulo de filipenses diríamos segundas de tesalónias tesalonicenses o capítulo vamos aqui ler o diríamos o primeiro de tesalonicenses tesalónias capítulo 4 o versículo versículos 16 e 17 aqui vemos uma uma promessa de que quando Cristo voltará pela segunda vez alguma coisa acontecerá então para os cristãos aqueles que acreditam na promessa fiel promessa de Cristo Jesus a morte não é o fim de tudo o que gostaríamos de ler o versículo 16 17 do capítulo 4 1 tesalonicenses aqui diz o seguinte porque o mesmo Senhor deixará do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados veja que Paulo está dizendo de que a morte realmente não é o fim de tudo porque quando Cristo voltar pela segunda vez os que morreram em Cristo voltarão a ressurgir portanto nós vemos que a resposta da pergunta o que acontece quando morremos é o fôlego da vida volta a Deus e este corpo humano entra num estado de decomposição tornando em pó porque o homem de acordo ao relato de Gênesis tinha sido tomado do pó e do pó voltará então não existe ensinamento na Bíblia provando de que quando o homem morre ele vai direitamente para o céu ou para o inferno ou para o pulgatório isto não tem fundamentos bíblicos também não tem fundamentos bíblicos a teoria de que quando o homem morre a sua alma anda por aí vagueando de um lugar para o outro atormentando não tem fundamentos bíblicos o que realmente a Bíblia nos ensina é de que demônios existem porque demônios são anjos caídos e um dia quando Cristo voltar e colocar o fim de tudo o fim do pecado Deus destruirá Satanás e seus anjos que são definidos como demônios e todos aqueles têm abraçado a doutrina que Satanás tem alimentado portanto Deus destruirá Satanás destruirá seus anjos e mais os seus seguidores então fica aqui a resposta de que quando o homem morre ele vai ao pó ele se torna ao pó e a vida volta a Deus e que não existe espírito algum que anda por aí atormentando a vida das pessoas porque o que a Bíblia nos ensina é que o que existe realmente é Satanás e seus anjos maus ou espíritos maus que também podem ser chamados demônios como vemos mencionado no livro de Marcos capítulo 5 o demônio que havia o número de demônios que haviam habitado na vida desse pobre homem que foi liberto pelo poder de Cristo Jesus que Deus possa te abençoar eu espero vê-lo no nosso próximo estudo e gostaríamos mais uma vez orar ao terminar esse estudo Pai Santo nós te agradecemos pela bênção da tua palavra te agradecemos pela revelação divina que o Senhor nos tem apresentado nesse estudo suplicamos que o poder do Espírito Santo possa interpretar de uma forma melhor na vida dos nossos ouvintes a palavra que acabamos de ouvir perdoa o nosso pecado Senhor e salva-nos para teu reino no nome e por amor de Cristo Jesus Amém